A comida é fonte de nutrientes, e também de prazer, existem milhares de pessoas que usam o alimento para preencher vazios, comem quando estão tristes, ansiosas, irritadas, cansadas e entediadas. Tem gente que pula nos doces assim que algo ruim acontece, outros preferem os salgados, ambas usam os alimentos para mascarar emoções, para não ter que lidar com os problemas ou desafios, e além disso, usamos o alimento para comemorar nossos sucessos, para nos divertir, e também como recompensa. Ensinamos o nosso corpo a comer a todo momento, mesmo quando tudo o que ele menos precisa é de alimento. Isto não significa que nunca nos entregaremos aos prazeres da mesa, o problema é quando comemos demais constantemente, pois ao ganhar peso excessivamente, podemos prejudicar a nossa saúde. Para lidar com isso precisamos nos conhecer melhor e ampliar o repertório de atividades que podemos fazer, tanto quanto emoções negativas, quanto quando emoções positivas aparecem. Sendo assim, elabore uma lista de pelo menos 5 atividades para dias bons e 5 atividades para dias ruins. Recorra a esta lista sempre que precisar e escolha uma atividade para lhe confortar, como por exemplo, desenhar, pintar, aprender a tocar um instrumento, dançar, correr, nadar, assistir a uma comédia, ir ao teatro, jogar bola, andar de skate, bicicleta ou patins. Ler um livro, ir ao cinema, fazer uma massagem, escrever uma história, conversar com alguém querido, pedir ou oferecer abraços, meditar, cantar, escrever um diário da gratidão, rezar, praticar yoga, ir a um show, olhar seus álbuns de foto de quando era criança, ouvir música. Participe do nosso grupo VIP e emagreça superando obstáculos emocionais, sem deixar de ter vida social, sem passar fome, gastando poucos minutos do seu tempo com exercícios e sem precisar de equipamentos para se exercitar. O grupo funciona da seguinte forma. Na fase de adaptação, você vai encontrar um conteúdo prático que vai te auxiliar na mudança de mentalidade, para que você comece a se acostumar com uma rotina saudável de alimentação e exercícios. Logo em seguida, você irá se deparar com o conteúdo principal do nosso grupo, o projeto 12 Semanas Fit. São 12 publicações com tarefas e regras, sendo que cada uma delas representa uma semana deste desafio mais materiais extras e acesso ao grupo privado, com conteúdos exclusivos e encontros ao vivo. E para te ajudar durante toda a sua jornada, eu também deixei disponível o Combo VIP, se trata de conteúdos criados através do mapeamento de 365 dias de pessoas que passaram pelo processo de emagrecimento mais acesso à nossa comunidade do Facebook, Comunidade Rotina Saudável. E até esse momento são 45 conteúdos exclusivos que estão disponíveis para você. E ainda tem mais, durante toda a sua jornada você vai ter a oportunidade de ser acompanhada por nutricionistas e personais trainers, tudo isso para que você possa emagrecer de forma saudável, sem passar fome ou vontades, e sem colocar a sua saúde em risco. Eu vou deixar o link do nosso grupo VIP na descrição desse vídeo, não se esqueça de apertar o botão do gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo.